Hoje eu apresento a vocês aqui estas sete curiosidades. Esta é uma daqui de 2001 e ela apresenta esse erro de conhece aqui, esse excesso de metal, como vocês podem ver na cabeça de D. Pedro, na parte de cima aqui do lado direito, esse excesso de metal. Esta aqui de 2002, apresenta também essa sobra de metal, excesso de metal, nessa cunhagem aqui, na parte de baixo aqui do busto de D. Pedro. Esta aqui de 2008, também apresenta, na cabeça de D. Pedro, na cabeleira dele, esse excesso de metal, bem parecido com essa aqui de 2001. Meio parecida. E esta aqui, vou deixar para mostrar, depois que eu vou mostrar estas três aqui. Estas três aqui são tudo de 2010. Vocês notem que tem excesso de metal também, na parte de cima da cabeça. Ambas de 2010, praticamente o mesmo defeito. Tem uma diferença sozinha e tal, mas é uma mesma região da cabeça do efeite. Então, estas três, com os efeitos são bem parecidos, é de 2010. Mas, o que eu falei que a gente vai mostrar para o último, é que estas últimas sete moedas, e de 2010, é a única que aparece deste lado, a sobra de metal, esta de 2012. Ou seja, a maioria destas moedas que aparecem com este defeito, é do lado da efígie. Então, esta é o que eu observei, esta coisa deste detalhe. Eu tenho outras moedas com defeito, mas estas são as últimas que vão aparecendo na garimpagem. Eu resolvi juntá-las, e mostrar para vocês esta curiosidade, deste defeito aí, que chamo de sobra de metal. Defeito de metal, defeito de cunhagem, ou excesso de metal. De qualquer forma, é um tipo de vazamento do material, né? Vazou em excesso, e acabou criando esta anomalia na moeda. Espero que vocês tenham curtido, e para mostrar que durante a garimpaio sempre tem estas moedas. Mas a gente, se for mostrar toda hora que aparece uma, aí o vídeo fica muito comprido. Então, agora deixa eu juntar, e mostrar assim, em pacote, para vocês observarem todas juntas. Espero que vocês tenham curtido. Tem um catálogo que mostra as moedas com estas anomalias. E, dependendo da anomalia, tem até um valor acrescido na moeda. Ok, pessoal? Espero que vocês gostem e curtem, e dêem a sua opinião. Ok? Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.